Olá, sou o Carlão da Venocorretora. Estou aqui hoje em Santos, nessa cidade maravilhosa. Hoje eu vou falar de uma modalidade de crédito que vem crescendo muito no Brasil, por conta da facilidade de contratação e por ter parcelas sem juros e que cabem no seu bolso. E que com certeza irá te ajudar a realizar o sonho da casa própria ou a compra do seu automóvel. Vamos lá? Bom, como eu estava falando, com o consórcio você planeja a compra do seu imóvel ou carro e todo mês pode ser contemplado através de lance ou sorteio. No caso do imóvel, pode ainda utilizar o FGTS. Compare, o valor do financiamento total pode sair pela metade. É muito legal! Você investe todo mês e começa a concretizar a realização do seu sonho. Você pode planejar a compra do carro para o seu filho, investir em salas comerciais, comprar novos imóveis e viver de aluguel no futuro. Fazer uma troca com troco, trocar o seu carro por um carrão. Para maiores informações, consulte o seu corretor. E se vocês gostaram dessa dica, compartilhem e mandem suas dúvidas e sugestões. E não se esqueçam, tá vendo?